Sempre procurando, mas ela não deve E esse afeto não é muito terrível Nesse que o sujeito não pode aguentar E esse afeto aumenta o meu descendente Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, é Falar do meu amor pra ela, fala Está me esperando na janela, é Hoje eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, é Falar do meu amor pra ela, está me esperando na janela